Música Olá a todos, eu sou a Juliana do canal Vamos e Vemos e hoje vamos conhecer um pouco mais de Portugal. Comecemos percorrendo um pouco mais da trofa onde vamos visitar dois miradouros começando pelo Monte Santa Ofémia. Música No cima do monte, além de termos um miradouro temos a Capela de Santa Ofémia. Nesta Capela existem muitas festas e rumarias em honra de Santa Ofémia pois acreditam que ela intercede para curar doenças graves. Música Esta é a única Capela de Portugal onde existe uma relíquia de Santa Ofémia que é o Osso da Tíbia. Música 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 Continuamos a nossa viagem conhecendo o Monte de São Gens. Neste Monte temos de novo uma Capela e um miradouro para observar a cidade. Música 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 Para almoçar decidimos ir ao restaurante mais prestigiado do lugar como o seu nome indica o Restaurante Prestígio Vamos agora visitar Ponte de Lima que se chama assim por ter uma ponte que passa por cima do Rio Lima. A ponte foi construída pelos romanos mas reconstruída na Idade Média em 1125. É famosa por ser parte do caminho onde passam os peregrinos que fazem o famoso caminho português a Santiago de Compostela. Foi em Ponte de Lima que apareceu por primeira vez um grupo folclórico organizado e trajado e por isso tem aqui uma estátua a representá-los. Podem ver aqui um pouco do que é o folclore português. Música Temos aqui a Torre da Cadeia Velha assim como várias outras muralhas. Música Mas vamos agora visitar a Igreja Matriz de Ponte Lima Música 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 Ao sair da Igreja deparei-me com este senhor que estava a tocar música andina que é algo que eu adoro. Decidi então desfrutar um pouco da música. Deixo-vos aqui um pouco. Música 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 Para almoçar optámos por uma das especialidades da região, arroz de sarrabulho com rojões. Para terminar o nosso dia fomos a uma praia fluvial que fica em arcos de baldebês. Música Música É com esta vista da trofa atrás de mim, mesmo se hoje não se vê muito bem, que eu me despeço não só da trofa mas também de Portugal. Espero que tenham gostado, eu adorei conhecer novos lugares, fiquei impressionada com a beleza da natureza que há em Portugal e não só, principalmente com as suas pessoas que sempre foram espetaculares. Espero um destes dias voltar para conhecer muitos mais lugares. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, subscrevam-se aqui em baixo e se tiverem alguma dúvida escrevam nos comentários que eu vou responder tudo. Tchau! Música Música Música